Começa a caminhada da saída de Elias da terra. Esse é um assunto que eu gosto, estava aqui, isso é o que eu estava pensando em trazer à igreja, estou juntando uma coisa a outra. E aí então, eles vão caminhando os dois, passa por Jericó, passa por Betel, chega no Jordão, e o Eliseu estava observando cada detalhe da vida de Elias, ele sabia que ele estava ali para suceder a Elias. O que eu falei mesmo? Ele estava ali para suceder Elias. Sabe na mensagem, o lugar escolhido para a adoração 153, o irmão Brana disse, Elias, tipo de Cristo, Eliseu, tipo da igreja. A igreja deveria suceder a Cristo, ela é seu corpo aqui na terra. Então a igreja deveria observar cada detalhe da vida, de Cristo. Cristo foi fracassado, preguiçoso, molenga, tímido, não. Muito bem, então esse é o exemplo que nós temos. Foi manso, foi humilde, foi temperante, não retrocou. Esse é o exemplo que nós temos de Cristo. E o Elias estava então indo embora. e o Eliseu ia ficar como seu sucessor. E aí então, chega o momento lá, segundo o rei, capítulo 2, verso 9, que o Eliseu vira, o Elias vira para o Eliseu e diz assim, o que que você quer que eu te faça? Preste bem atenção, se Cristo virasse para você hoje e dissesse, o que que você quer que eu te faça? Tinha um pedido a ser feito. Estou falando de oração, o culto é de oração. Tem um pedido a ser feito. O que que você ia pedir? naquela hora. Eu olhei isto assim e disse, mas que homem grande, que homem que pensa em coisas difíceis. Ele não teve conversa, ele disse assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias se impactou com o pedido de Eliseu e disse, você me pediu uma coisa difícil, uma coisa dura. Não era simples. Como não é simples fazer uma oração, pode até fazer de boca para fora. Quer ver? Todo mundo conhece, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas não vem. É uma alegria danada, falsa. Todo mundo pode conhecer o Salmo 27, o verso 4 aí, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo, mas daqui um pouquinho alguma coisa te tira desse voto. preste atenção nesta outra oração difícil aqui. Eu quero porção dobrada do Elias. Oxe, esta foi pesada. Esta foi pesada. Mas aí vem a condição, do mesmo jeito que vem a condição que o salmista ia buscar, vem a condição, você me pediu uma coisa dura, porém, se você me vir, quando eu for tomar de ti, isto será dado. Então, se você buscar, se você perseverar, se você estiver ali, se você não abrir mão, se você não desanimar, será que teria alguma coisa? Já vinha a prova há muito tempo. Jericó, fica aqui porque eu vou ali. Vou nada, vive o Senhor, vive a tua alma, que onde tu fores, eu irei. Eu não te largo não. Daqui um pouquinho vem outra, o próprio Deus coloca, se você quer saber, o próprio Deus coloca dificuldades para ver como você reage das dificuldades. Deixa o diabo te tentar, deixa o diabo te provocar, deixa você, sabe, diante daquilo que você já prometeu não fazer, para ver se você faz ou não. Escuta, olha aqui, fica aí diante de você, aí o Eliseu parou novamente, fica aqui, fico nada, vou lá. Chegou lá na beira do Jordão, não adianta mesmo, então pode fazer, você está vendo que não para mesmo. E Deus sabe que tem crentes que nada vai pará-lo. Sabe, eu gosto de Paulo quando diz assim, nós precisamos de ousadia para entrar no santuário, eu gosto de ver Paulo, ele não era ousado apenas para pregar, não, ele era ousado para entrar lá, para pedir, para interceder, para falar com Deus, tinha ousadia, mas por que você tem ousadia? Você sabe, por que que tinha uma vida respaldando? Tinha alguma coisa que o acompanhava, a vida? Então aí, daqui a um pouco, o Eliseu volta, e o Elias volta e diz, você me pediu uma coisa dura, mas se você me vir, será dado. Meu amigo, foi a mesma coisa, parece que, de dar um pedaço de queijo para ele, disse, agora não largo mais isso aqui, nem, eu já tenho a palavra, e agora você vai ver, que na verdade, isto é o que deveria, e deve acontecer, com todo o verdadeiro cristão, agora nós queremos, uma porção dobrada, ou nós não temos nem coragem, de pedir a Deus nada, porque não temos respaldo, porque muita gente foi parada, nas maldições de Jericó, na bênção de Betel, mas que coisa extraordinária, na bênção de Betel, Betel é a casa de Deus, eu sou crente, eu vou à igreja, isto não deve parar você, olha, estar aqui na igreja, é um lugar de aprendizado, não é um lugar de estabilidade, eu sou da mensagem, isto não vale nada, olha, as coisas vão prosseguir, nós temos que ir no Jordão, não é apenas ser igrejeiros, mas nós vamos também, ter um momento, em que parece, que a hora chega e dizer, e você, o que você quer? Isto é a expectativa, olha, ano seguindo a mensagem, ano seguindo um profeta, que você vai ver, o que aconteceu com Eliseu, ano seguindo, mas tem uma coisa, vai chegar o momento, da sua hora, vai chegar o momento, mas para quem tem vida, para quem vem seguindo, para quem vem observando, os detalhes, como é que ele faz, porque na hora, que você for fazer, você vai saber fazer, não é o que estamos vendo, acontecendo no mundo, mas é o que tem que acontecer, e eu tenho certeza, que o Eliseu, estava de olho aberto, quando Elias pegou a capa, e dobrou a capa, chegou lá na água do rio, lá do Jordão, e bateu a capa, e ele abriu, quando Elias foi embora, ele não pegou a capa aberta, chegou lá, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, isso aí tem muita gente fazendo, mas já foi com a cara quebrada, há muito tempo, isso aí está descaracterizado, ele sabia exatamente, o que o Elias, ele tinha aprendido a fazer, a noiva está precisando de aprender, sabe, aprender de Cristo, aprender com o mensageiro, ou nós não estamos atrás, de uma porção dobrada, muito maior, vamos chegar a lugar nenhum, ó, ele foi lá, do jeitinho que Elias fez, ele chegou lá e disse, agora, eu vou ver aonde está o Deus de Elias, onde está o Senhor Deus de Elias, aí a coisa explodiu, aí a coisa aconteceu, eu gostaria de perguntar, será que nós não estamos desejando isto? Eu sei que tudo tem um tempo determinado, então você vai ver os milagres que vão acontecer, Elias só fez quatro, operou quatro grandes milagres, fechou o céu, bom demais, fez o fogo cair, matou soldados, fez o fogo descer lá no holocausto de Baal, quatro milagres, o Eliseu tinha que fazer mais, e é isso que o irmão Brana disse gente, disse, olha o que aconteceu, em uma pequena escala do meu ministério, vai estar em uma plenitude, porque isto foi o que Jesus falou para a igreja, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, agora queremos, mas não queremos, ouviu o que eu disse? Queremos, mas não queremos, porque não queremos, porque não vivemos, mas não queremos, nem, vamos, vamos,